Música ...da Lisboa, pedindo envio de religiosos e a liberação do comércio. Em 1559, Portugal instruiu Paulo Dias Novaes para seguir como embaixador de Angola. Em 1560, finalmente, depois de décadas de conflitos, o tráfego transatlântico de escravos ao sul do Rio Dante foi oficializado. Essa seria também uma das minhas ideias em relação ao próprio declínio da ilha de São Tomena na década de 1560. Que, na verdade, esse comércio legal traria mais lucro para os santomenses do que essa abertura oficializada pela cura portuguesa. Então, é o período em que há uma mudança econômica na ilha de São Tomena e muito relacionada à questão do Brasil entrando como concorrente na produção de açúcar. Mas, na verdade, eu também apontei para essa possível mudança de legalização do comércio na região. Problematizando essas relações, percebemos como o poder era heterogêneo em relação aos diferentes espaços, realidades e interesses. Com poucas exceções, os homens enraizados na ilha de São Tomena, sejam brancos, negros livres ou mulatos, estavam preocupados em atender seus próprios interesses, ainda que estes fossem proibidos pela cura portuguesa. De fato, a situação de intermediário que ele acabou assumindo possibilitou que muitas estratégias a seu favor fossem realizadas. Pois, em primeira instância, além de seus administradores poderem controlar as próprias correspondências enviadas entre o Congo e Portugal, controlavam também o trânsito de pessoas. Os comerciantes, como eram apoiados e o aliado do próprio capitão, conseguiram durante décadas estabelecer negócios em Angola. Desta forma, em Santo Bé, como nos outros espaços intramarinos de ocupação portuguesa, a distância entre a política oficial da coroa e a política real era imensa. É isso. Obrigada. O presente trabalho analisa a trajetória de Manuel Serveira Pereira durante seus dois mandatos como governador português encarregado da administração dos negócios portugueses nos territórios que vieram a ser chamados de Angola. O primeiro, no período de 1603 a 1606, e o segundo, de 1615 a 1617. Dentro dessa proposta, a gente vai enfatizar o estudo dessas relações de diferentes grupos de poder que formavam o cenário político do antigo Nudom. Além disso, a gente também vai discutir um pouco a metodologia sobre a utilização de fontes portuguesas nos estudos sobre as sociedades africanas, onde a gente tem como referência o trabalho de Beatriz Heinz em relação a esse tipo de registro, produzidos por militares e com a nítida intenção de exaltar os feitos dessas tropas portuguesas. A autora, além de salientar a importância de ambientar a produção desse documento, orienta a buscar indicadores da situação interna do Nudongo, quando diz que é possível utilizar uma série de conclusões significativas a partir da maneira, do local, da data e da dimensão da resistência, a partir das batalhas e das medidas consequentes. Alerta para pontos que exigem atenção, como, por exemplo, o cuidado com as variações linguísticas e a necessidade de um suporte gramatical banto para a compreensão de vocábulos que passaram a ter significados diferentes para os mibundos e para os portugueses. Na análise sobre os governos de Manuel Serveira Pereira, utilizamos esse tipo específico de documentação que vem sendo utilizada em minhas pesquisas, catálogos, memórias e relatos militares. Aqui, especificamente, eu vou estar analisando a história das ações memoráveis dos governadores e capitães-generais de Angola, publicada em 1825 por João Carlos Felcardoso de Castelo Branco Torres, a história de Angola, escrita em 1793 pelo militar português Elias Alexandre da Silva Correia, e o catálogo dos governadores de Angola, publicado em 1836 pela Academia Real das Ciências de Lisboa. Essas fontes apresentam um formato de textos muito próximos e que muitas vezes se repete. Isso se deve ao fato de que tais autores utilizaram como matriz os mesmos documentos, principalmente a obra de Cadornega. A produção desses catálogos e memórias deriva ainda de uma tendência memorialista, iniciada no final do século XVIII, que em Angola se tornou emblemática em função do governo de Dom Francisco Inocêncio Souza Coutinho, que, entre outros feitos, se dedicou à organização de arquivos e a uma extensa produção de relatos sobre a administração de seus antecessores. A própria historiografia portuguesa contribui para a construção da imagem do dito governador como divisor de águas na administração de Angola, onde a gente destaca o trabalho do Ralf Delgado e do Gastão de Souza Dias. De fato, os catálogos são úteis por informar as principais batalhas travadas entre os exércitos portugueses e os rebeldes mibundos, que se recusavam a aceitar a soberania da coroa, o que, na prática, significava estar avassalado. O que diferencia o dito governador dos demais são os embates travados entre eles e os grupos de comerciantes portugueses estabelecidos em Luanda, que negociavam escravos sem a devida licença da coroa. O fato é que o Manuel Serveira Pereira conseguiu, em seus dois mandatos, desagradar a diferentes setores responsáveis pelo equilíbrio de forças e tensões presentes nos antigos territórios mibundos. Agindo, teoricamente, como representante da coroa, o nosso personagem exemplifica o típico funcionário português que, distorcendo as ordens metropolitanas, movido por sua ambição, agiu de acordo com seus interesses e terminou contrariando as engrenagens dos negócios negrejos no Dudongo. E, apesar disso, terminou exaltado nas fontes como um grande conquistador e como responsável pela fundação de Benguela, que, no ano de 1615, teve sua administração desvinculada da jurisdição de Angola. Manuel Serveira Pereira chegou à Luanda pela primeira vez em 1602, após a morte de seu antecessor, João Rodrigues Coutinho, que, como regia a lei, nomeou seu sucessor por testamento. Essa modalidade de sucessão contribuía para o enraizamento desses interesses particulares nos negócios voltados para o mercado de escravo. Assumiu cargo com a bênção dos padres da Companhia de Jesus, que, já no século XVII, se destacavam como um importante grupo de poder e influência no Dudongo. Os jesuítas haviam conseguido muito prestígio e influência, junto às elites políticas locais, através da implementação do sistema de Amos, quando a coroa portuguesa conferiu a particulares o direito de explorar diretamente os sobas, o que, na prática, significava livre acesso aos pumbos dos sertões. De acordo com o sistema de Amos, esses chefes eram vistos como servos e deveriam servi-los sem que houvesse intervenção da coroa. Após a morte de Paulo Dias Novás, em 1590, a coroa portuguesa redirecionou seus planos e investiu numa estatização dos negócios angolanos. Uma dessas medidas foi a alteração das relações com esses sobas. O sistema de Amos foi substituído, por determinação real, pela prática do avassalamento, que estava associada à antiga prática amibunda do undamento. Originalmente, o undamento era uma cerimônia onde o novo soba, ou mesmo o recém-impossado Nigola, eram formalmente investidos em suas novas funções junto ao seu grupo. O undamento era o momento de legitimação de um poder político superior e o reconhecimento de uma nova autoridade. Inspirados por esse costume, os portugueses reinventaram essa cerimônia e estabeleceram um avassalamento onde os sobas, geralmente derrotados pelas tropas, deveriam jurar lealdade ao monarca português, representado em Angola pelos governadores e, de acordo com a hierarquia, pelos capitães mores. Era graças ao avassalamento que os portugueses obtinham, junto aos sobas, a permissão necessária para o trânsito nos sertões. A substituição do sistema de Amos pelo avassalamento repercutiu junto aos jesuítas, aliados do governador. Com o menor poder junto aos sobas, os inácianos buscaram outros caminhos para exercer o monopólio das ações missionárias no Dongo. Apesar de seus vínculos religiosos com os padres jesuítas, Manuel Serveira Pereira não foi totalmente fiel aos seus aliados, o que pode ser comprovado com a doação de uma césmaria para religiosos franciscanos, em uma área que, originalmente, era destinada aos carmelitas. Essa decisão mostra que o governador não equacionou de forma satisfatória os interesses dos diferentes grupos de poder que exerciam influência no cenário político do Nudongo. Entre os feitos militares de Manuel Serveira, destacamos a vitória sobre Soba Cafuxi, que tinha se assobado em Kissamã, território localizado no caminho das idealizadas Minas de Prata de Cambambe. A província de Kissamã, subordinada formalmente ao Nudongo, não era governada por um poder centralizado, e sim por vários sobas que representavam um dos maiores obstáculos para os pombeiros portugueses no século XVII e XVIII. Apesar de muitas batalhas que terminaram com o avassalamento desses potentados, os sobas de Kissamã são descritos por Elias Alexandre como inconstantes vassalos da coroa portuguesa. Logo, foi emitida por parte do então rei ibérico Felipe III a instrução para que fosse levantada na região uma fortaleza sobre a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Manuel Serveira construiu o presídio de Cambambe no cume da serra, região que era um obstáculo natural para o acesso dos portugueses ao interior do Nudongo e no caminho para Benguela, e onde o rio Kwanza deixava de ser navegado. A invocação à Nossa Senhora, como o resto de todas as outras, fazia lembrar o caráter missionário desses embates. O presídio de Cambambe funcionou como ponto estratégico nesses domínios, já que os portugueses ainda se deparavam com a resistência dos sobas de Mousseque, região do Nudongo, na fronteira de Ilamba, entre os rios Kwanza e Mucoso, a oeste do centro político da região Cabasa. Muitos sobas de Mousseque eram vassalos do Negola. Vale ressaltar que nesse contexto, no início do século XVII, a maioria desses sobas estava ainda subordinada ao Negola, ao mesmo tempo em que a presença portuguesa surgia como uma alternativa para novas alianças. Entre essas lideranças de Mousseque, se destacou a Xilambanza, que apesar da repulsa à presença portuguesa e de sua fidelidade ao Nudongo, que o soba era genro do Negola, terminou vassalado, fazendo com que os demais sobas de Mousseque também se vassalassem. A batalha foi travada contra os portugueses sitiados em Maçangano e os sobas de Mousseque, vassalos do Negola, que nesse período ainda não havia se aliado aos portugueses. De acordo com a fonte analisada, o soberbo sogro do Negola, chamado a Xilambanza, teria sido responsável pelo conflito. Manuel Serveira atacou os sobas rebeldes, conseguindo avassalamento. E como consequência, tanto a Xilambanza quanto os sobas rebeldes de Mousseque tiveram suas terras arrasadas, sendo forçados a aceitar as imposições dos portugueses de abrir seus caminhos para as expedições da coroa. Era comum esse tipo de rendição por parte dos sobas com menos poder bélico, após a vitória dos portugueses sobre a liderança principal do território, o que, por sua vez, deve ser considerada como conquistas temporárias e instáveis. A vitória sobre Cafuche foi celebrada pelos portugueses quase como sinônimo da conquista de prata, intenção que não só ratificava a ocupação das possessões portuguesas da África Centro-Ocidental, como justificava as ações militares e a violência junto aos sobas do sertão. Em função do princípio metalista do mercantilismo ibérico que ditava nesse contexto as diretrizes das ações da coroa. O soba Cafuche já havia derrotado tropas portuguesas, o que foi descrito na fonte publicada por Fel como uma verdadeira desgraça, já que o avassalamento desse chefe era relevante para a abertura dos caminhos rumo às pratas. De acordo com Elisa Alexandre, o soba Cafuche tinha a seu favor a geografia local, que era utilizada como esconderijos e armadilhas chamadas barrocas. Apesar desses recursos, as tropas de Manuel Cervera abriram o caminho por Kissamã, mas ainda era preciso passar por Cambambe. Nesse percurso, enfrentaram a resistência do soba da região, que, ameaçado da violência de ser invadido do que era seu, tomou as armas e, fazendo todo o possível esforço em defender-se, veio finalmente aceder aos impulsos de um valor que, tão nocivo lhe foi experimentar, pois ficou destruído e abrasado. O governador impôs aos sobas, agora vassalo, o pagamento anual de 12 mil cruzados, quanto a essa, que muitas vezes era desviada pelos próprios governadores e não chegava à fazenda real. Apesar de suas vitórias, o primeiro mandato do governador foi marcado por sua falta de habilidade e articulação política. Após regressar do sertão, Manuel Cervera distribuiu lotes de terras para leigos e religiosos nas vizinhanças de Luanda, de acordo com o sistema de seis maris. Alegando estar contribuindo para o crescimento da possessão portuguesa e de estar investindo em obras públicas e no povoamento, o governador ampliou as áreas de ocupação no espaço, que é desde o murro de São Miguel até o convento dos frades terceiros, religiosos que receberam cem braços de terra. Também agradou aos confrades da ermida de São José, ponto que não agradou seus antigos aliados e nascianos, que pretendiam controlar o missionarismo no nudongo. A doação de terras fez com que novos grupos se estabelecessem em Luanda e, consequentemente, estabelecessem vínculos com negócios voltados para o fornecimento de escravos para o mercado atlântico. Essa medida desagradou os portugueses estabelecidos em Luanda, fazendo com que ele fosse alvo de uma ação que não só resultou em seu aprisionamento, em seu espancamento, em seu confinamento, até ser remitido a Lisboa, onde foi encarcerado na cadeia do limoeiro. Um dos aspectos fundamentais para a compreensão da trajetória de Manuel Cervera em seus dois governos é sua aliança com os jesuítas, desgastada ao longo do tempo e que terminou para contribuir com seu declínio. Em 15 de maio de 1609, Manuel Cervera escreveu ao monarca Felipe III exaltando os feitos dos missionários numa tentativa de reverter essa situação. Respondia às acusações feitas por outros funcionários da coroa que esses padres estavam se desviando de suas funções doutrinárias e se dedicando ao comércio de escravos. O governador, defendendo os padres, alegou que tal desvio era produto de uma má remuneração dos padres que precisavam vender escravos para sobreviver. Aconselhava ainda um aumento no pagamento dos padres, o que foi atendido através de um alvará régio de 15 de janeiro de 1615, que transformava o pagamento anual de 42.500 cruzados para 80.000 cruzados, medida esta que tinha como objetivo afastar os padres desse setor, o que era interessante para o próprio Manuel Cervera, que também lucrava com esse comércio. Esse episódio nos indica diferentes aspectos da administração portuguesa em Angola, como, por exemplo, a fragilidade do poder metropolitano, representada na figura do governador, e a influência dos grupos de comerciantes estabelecidos na África portuguesa. Após retornar para Lisboa, Manuel Cervera foi julgado e absolvido das acusações dos colonos de Luanda em 609. Na sequência, rumou para Madrid e conseguiu o perdão real de Dom Filipe III. O rei, além de redimir o seu funcionário, o incumbiu de povoar e conquistar Benguela. A remissão de suas supostas falhas pelo rei, traduzidas aqui como a defesa de interesses próprios, e da violência praticada junto às sobras do sertão, e da concessão de terras a outros religiosos, além dos jesuítas, indica que a coroa ibérica não se preocupava, nesse momento, com os métodos empregados por seus governadores, mas, sim, com os resultados, o que era sinônimo de metais preciosos. Uma inusitada aliança marcou os governos de Manuel Cervera, a união desse governador com o grupo de Jagas. Inicialmente, o Jaga Calunda, que se intitulava como senhor das minas de cobre, alegando ter sido usurpador e prometendo auxiliar os portugueses na extração do metal. Com o tempo, essas alianças firmadas por interesses circunstanciais não foram para frente. Felipe III concedeu perdão real ao ex-governador e, como compensação, ainda estimulou seus feitos em Benguela. Ainda em 1612, o prestígio do governador já garantia que ele listasse ao rei as prioridades para a conquista de Benguela, onde, entre os outros itens, citava a necessidade de 300 soldados, 100 mosquetes, boa munição, artigos de farmácia e 12 hábitos de ordens militares. A resistência existiu, o que levou a uma série de embates junto aos sobas que tinham seus domínios no trajeto do Ndongo a Benguela. Em seu segundo mandato, Manuel Serveira Pereira nomeou para o cargo de capitão Mor o já experiente João de Araújo Azevedo, que já havia ocupado o mesmo cargo em Cambambe. Nesse segundo mandato, enfrentou a resistência dos sobas da região de Ango. Simultaneamente, essa rebelião se levantaram contra os portugueses os sobas Caculo e Caango. O governador considerou como prioridade conter a insubordinação desse soba e ordenou que as tropas deixassem as batalhas de Ango e fornecessem auxílio contra Caculo e Caango. Ainda durante o mandato de Manuel Serveira Pereira, um dos sobas que habitava a região chamada pelos portugueses Santo Antônio se revoltou contra as intervenções dos portugueses em seus domínios. O soba alegava que esses mesmos estrangeiros sem seu consentimento povoavam suas praias. E dizia também que a posse de armas de fogo, especificamente Arcabuzes, o intimidou, fazendo com que ele buscasse refúgio no mato. O soba passou a ser alvo das tropas portuguesas porque, além da rebeldia, os portugueses acreditavam que seu sobado se localizava nos caminhos das minas de cobre localizadas nos sertões de Benguela. Manuel Serveira Pereira governou Angola por um ano e meio e, em seguida, partiu para Benguela seguindo as instruções. Em 1617, o governador avassalou os sobas de Mudombe e Anha, episódios que antecedeu a fundação de Benguela, onde passou a comercializar sal na região. Os negócios privados do governador se misturavam em suas ações governativas, fomentando as rivalidades entre os comerciantes de Luanda e Benguela e entre Manuel Serveira e o então governador de Angola, Luiz Mendes de Vasconcelos, que o sucedeu depois do interino Antônio de Gonçalves Pito. A ambição de Serveira foi além da conquista de Benguela da exploração de seus imaginados recursos minerais. Nesse período, vou acelerar aqui, outro período ilustra o descontentamento de portugueses, membros de diferentes grupos, no caso, religiosos e seus próprios soldados em relação à figura do governador. Em 1617, Manuel Serveira foi vítima de um novo ataque, como descreve a fonte. Cinco oficiais seus, um clérigo e um frade, unidos com outro maus contente da condição de Serveira, tentaram matá-lo com veneno, mas sendo difícil consegui-lo, resolveram perder-lhe respeito, invadiram a sua própria casa e, achando o descuidado, o prenderam, carregando, além dos ferros de pancadas e injúrias e, depois de roubado e despido, até a única camisa, o meteram em um podre batel que largaram a destruição das águas. O documento atribui o destino do governador à proteção da mão divina, dizendo que a embarcação chegar ao porto de Luanda e que o então governador português de Angola não fez nenhuma questão de prestar auxílio ao sobrevivente. Serveira permaneceu em Luanda, aguardando uma resposta da corte, que só chegou depois de dois anos ordenando seu retorno para Benguela e para dar continuidade ainda às idealizadas minas de metal. Serveira faleceu em Benguela em 1717. Bom, a experiência de Manuel Serveira Pereira indica que essas disputas de poder permearam o controle do comércio de escravos e também esse imaginário dessas minas de metais preciosos. Indica a relevante e decisiva participação dos sobas, que na verdade são os personagens principais da minha pesquisa, como resistência à penetração dos portugueses nos sertões e a importância do equilíbrio das forças políticas entre grupos muito heterogêneos, elites políticas mibundos, missionários, comerciantes, mostrando que somente o apoio real da coroa não era suficiente para conduzir a administração das possessões portuguesas na África. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Juliana Ribeiro Bevilacqua, que é mestre pela Universidade de São Paulo. A apresentação dela se intitula O Ferreiro e o processo de legitimação do poder na África Central. Mas antes eu queria só pontuar que o que eu vou apresentar hoje faz parte de uma pequena parte da minha dissertação de mestrado que, na verdade, teve como objetivo principal entender como que esses especialistas do ferro conseguiram se organizar no século XIX a partir do acerramento do comércio legal e, portanto, a entrada de produtos de ferro europeus e também da entrada maciça de armas de fogo. O que aparentemente poderia levar à decadência desse ofício esses homens eram tão poderosos que eles conseguiram se organizar de forma que todas essas modificações acabaram, na verdade, fortalecendo a sua forma de atuação nessas áreas. Que eu não consigo pontuar e aí eu chamo bem de África Central até onde as fontes me permitem porque esses homens circulam muito. Então, eu encontrei, por exemplo, algum desses especialistas que estavam há dois anos viajando com caravana comercial porque eles passaram, então, a compor essas caravanas organizando, consertando as armas de fogo por conta do aumento da violência. mas, além dessa forma de organização, eu acho que a gente tem que levar em conta as questões simbólicas que envolvem esses homens e aí sim para a gente entender por que que essa associação, essa vinculação desse ferreiro com o poder, com esses chefes, também, nessa vinculação, como também essa vinculação, ela propiciou que esses homens na verdade aumentassem suas formas de atuação. Então, eu vou ler rapidamente. Essa comunicação tem como objetivo discutir por que e como chefes e reis da África Central historicamente se vincularam à figura do ferreiro a fim de legitimarem seus poderes e garantirem a sua permanência no poder. De acordo com Eugênia Herbert, a metalurgia e a realeza compartilham o entendimento comum da natureza e do controle do poder. Portanto, muitos elementos ligados ao poder dos ferreiros podem também ser aplicados ao líder político. Magafei afirma também que pessoas que possuem poder o obtêm direta ou indiretamente do outro mundo. Esse poder pode ser usado para trazer benefício pessoal ou público, podendo ser produtivo ou destrutivo. Em muitas regiões da África Central, o ferreiro é dotado de conhecimentos não acessíveis à maioria, principalmente por sua capacidade de lidar com as forças que regem a transformação da natureza. O próprio surgimento do ofício transcende o humano e se dá graças aos espíritos que ensinam determinados homens a trabalhar em ferro. Essa relação entre as esferas não humanas e a metalurgia é encontrada em alguns mitos disseminados entre os povos da África Central. Num relato em Gongo, um grupo afiliado dos Cuba, conta-se que certos espíritos apareceram para os homens num sonho e disseram O quê? Vocês são um povo forte e viajam desarmados? Os espíritos mostraram aos homens um rio chamado Mozange e pediram para que eles desenterrassem o solo. Assim, os espíritos falaram para os homens pegarem uma quantidade de argila do tamanho de uma cabeça humana. Os espíritos, então, os ensinaram a construir um forno com argila e os ensinaram a fundir o ferro que eles encontraram no solo da cabeceira do rio. Num outro relato dos Bambala, é possível também perceber essa associação. O relato diz que, certo dia, o outro encontrou uma grande pedra que Bumba Oxembe tinha evacuado. O que é aquilo? Ele perguntou. As pessoas responderam, é o excremento de Deus. Assim, o outro ordenou que aquilo deveria ser levado para a aldeia e honrado. Na noite seguinte, Bumba apareceu para o outro em um sonho e disse a ele, você tem agido sabiamente e honrado tudo o que vem de mim, até mesmo o meu excremento. Como recompensa, eu te ensinarei como você deve fazer uso disso. Assim, Bumba mostrou ao outro como extrair ferro do minério. Muitas foram as formas encontradas pelos reis e chefes da África Central para legitimarem o seu poder a partir da figura do especialista no trabalho do ferro. Uma das mais evidentes é justamente a legitimação e disseminação de mitos ligados ao conhecimento da própria metalurgia onde há a vinculação da figura do rei e chefe. Sobre o mito citado anteriormente sobre os Bambala, Wainwright esclarece que o outro foi o quarto rei cuba enquanto Bumba, o deus supremo que fez a revelação ao outro, foi o primeiro rei dos cuba. Antônio Cavazzi de Montecúculo também publicou em 1687 o mito sobre a chegada do ferro ao reino do Dungo onde fica clara a associação entre conhecimento da metalurgia do ferro e realeza. O relato afirma que, dizem os naturais, que este foi um tal Angola Mussuri o que quer dizer rei serralheiro a quem o ídolo tinha ensinado a arte fabril. Pode ser que este homem mais perspicaz que os outros achasse a maneira de preparar o ferro para machados, machadinhos, facas e setas, coisas que ajudavam os pretos na caça e na guerra e foram para o artista grande fonte de riquezas. Como usava deles com sagacidade e socorria a todos nas necessidades públicas, ganhou amor e aplauso dos povos, de tal maneira que, por conhecerem nele grande capacidade e tino singular, muitos régulos o proclamaram chefe do país que se chamava Dungo ou rei de Angola. Muitos chefes chegavam a utilizar a figura do ferreiro no momento de crise, com a finalidade de retomar o controle do poder perdido por algum motivo ou para justificar a entronização de um novo soberano. Tal é o caso do Reino do Congo. Com as mudanças sofridas a partir da destruição de São Salvador na segunda metade do século XVII, uma nova nobreza emerge e juntamente com ela novas versões dos mitos fundadores do reino. Em 1701, Francesco de Pávia, líder na missão Capuchinha no Congo e Angola notou o surgimento de uma nova tradição oral nas origens do Congo entre jovens membros da corte de Pedro IV. Segundo Pávia, a nova versão substituía o exército conquistador de Límia Luquene, até então herói fundador, por um ferreiro muito habilidoso que teria fundado o reino através da união de facções rivais. Na interpretação de John Torto, a substituição de Límia Luquene por um ferreiro foi habilidosamente feita para garantir a fixação e legitimação desse novo poder. A figura do ferreiro é retomada porque é diferente das demais pessoas e tem a capacidade de apaziguar conflitos, sendo uma figura bem vista por todos. A ideia do rei ferreiro deve ser vista de maneira crítica, na medida em que nenhum rei se tornava ferreiro, mas um ferreiro podia se tornar rei. Há evidências, no entanto, de que, de fato, alguns reis e chefes chegaram a conhecer a técnica da metalurgia do ferro. Segundo Colin Krieger, antes do século XX, todos os homens da linhagem real Cuba eram supostamente estreinados em algum grau para serem ferreiros. Ao menos um rei, em Bope Pelling, parece ter sido, de fato, um ferreiro. O emblema que ele escolheu para significar o seu reino foi uma bigorna, como aparece indicado na sua estátua comemorativa, que era mantida no compalde real. Consideradas uma das mais importantes obras-primas da chamada arte africana tradicional, as estátuas indópedos Cuba começaram a ser produzidas no século XVIII, através do rei Mbope Pelling a Ntsei. O que associa a figura a um determinado reino não é, no entanto, a figura em si, mas a presença de um pequeno emblema esculpido na base da escultura que diferencia e identifica o reinado de cada governante. A estátua indópeda do rei ferreiro foi coletada por Emil Thorday numa expedição do Museu Britânico entre 1907 e 1909 e faz parte do acervo desse museu. É importante ressaltar ainda que se alguns reis possuíam conhecimento técnico da metalurgia, outros se vinculavam à metalurgia do ferro obtendo o controle de alguma mina. O controle dessas minas trazia a esses homens não apenas vantagens econômicas, mas também servia para vincular eles próprios ao conhecimento e poder agregado a esse ofício. Na região de Golungo Alto o controle do chefe sobre as minas de ferro era tão intenso que segundo os judias em meados do século XIX este chegava a ameaçar com pena de morte aqueles que divulgassem a homens brancos a localização das minas de ferro dominadas por ele. Não é coincidência que em muitas aldeias da África Central as forjas estivessem localizadas no centro sendo bastante visíveis principalmente para o que o chefe e os conselheiros tivessem amplo controle sobre elas. E se nem todo o rei tinha o domínio das minas de ferro muitos exigiam o pagamento de uma porcentagem da produção ou da venda do minério como ocorria comumente entre os Cuba. Muitas vezes o controle das minas pelos sobas se dava apenas temporariamente como em casos de guerra. No século XVII uma aldeia Cuba foi punida rigorosamente pelo rei por ter sido acusada de não informar o soberano sobre sua produção de ferro. A radical decisão do rei se deu num período de expansão territorial momento em que a produção de armas crescia consideravelmente. Essa relação entre a realeza e o especialista na metalurgia do ferro era reforçada também nas cerimônias de entronização do novo soberano onde o ferreiro tinha quase sempre um papel prepoderante. É possível constatar que em diversas áreas da África Central ferramentas essenciais de trabalho do ferreiro como a bigorna e o martelo eram usadas nas cerimônias de entronização dos novos chefes. Em cerimônias ligadas à realeza Congo o martelo era batido na bigorna para anunciar a chegada do rei. Já entre os Luba havia uma cerimônia denominada bater na bigorna na qual os joelhos do rei eram golpeados da mesma forma que um ferreiro batia na bigorna para lembrar ao chefe que foi o ancestral Kalali Lunga que introduziu a tecnologia do ferro na região. É importante ressaltar que é comum os Luba possuírem heróis fundadores nomeados com a palavra Lunga que significa forno. Na investidura dos tio o ferreiro era responsável por acender o fogo quando o candidato a novo rei era isolado. Essas cerimônias onde esses objetos eram expostos publicamente o impacto visual que causavam nos participantes serviam para reatualizar os mitos que relatavam que a própria figura do rei era detentora do conhecimento da técnica de produzir o ferro. Outra forma de associação de poder desses especialistas ao do líder era através da utilização de miniaturas das mesmas ferramentas de trabalho hoje nas coleções dos grandes museus que eram usadas como símbolo de um determinado clã ou grupo e chegaram a ser usadas por seus altos membros como amuletos. Eugênia Herbert afirma por exemplo que até tempos recentes os chefes congo possuíam versões e miniatura desses instrumentos de trabalho. Até mesmo nas cerimônias fúnebres do soberano o ferreiro tinha uma participação importante. Entre os congo o ferreiro passava sangue de um animal sacrificado geralmente um boi nos braceletes retirados do defunto. O papel do ferreiro na cerimônia da mulher do chefe podia ser ainda mais específico. O marido jogava as roupas na forja onde seriam queimadas no fogo feito especialmente para a ocasião. Após a finalização do ritual o viúvo estaria apto a casar-se novamente. A ampla utilização de insígnios de poder feitas em ferro pelos povos da África Central também revela a associação entre o ferreiro e o poder. A escolha desse material não era de forma alguma aleatória por parte desses homens. Esse minério agregava valor ao seu detentor e legitimava o seu poder na medida em que os objetos feitos desse material evidenciavam o status diferenciado daqueles que o portavam. Simbolicamente o material ferro remete à superfície espelhada fazendo alusão a acesso ao mundo invisível ideia amplamente disseminada nessa região. Além disso ao contrário da madeira insígnias enfeitas em ferro são mais difíceis de serem imitadas dado seu alto grau de elaboração. Em algumas situações esses objetos eram usados para representar o chefe quando este se ausentava. Esses objetos serviam também para legitimar por exemplo as mensagens enviadas pelo soberano para algum de seus subordinados. Colin Krieger afirma que ao produzir importantes insígnias e símbolos de status e poder os ferreiros contribuíram substancialmente para as redes de comércio regionais do reino Cuba e também para a burocracia e sistemas de patronagem. Essas formas visuais refletiam e articulavam as complexas camadas de estratificação na sociedade Cuba. No século XIX é possível perceber também além da produção de insígnias de poder tradicionais feitas em ferro o aumento da incorporação das armas de fogo pelos africanos também como insígnias de poder onde novamente os ferreiros têm um papel central na medida em que esses homens aprendem rapidamente a consertá-las e até fabricá-las produzindo ainda projéteis em ferro e não chumbo. A ampla vinculação da figura do chefe à do ferreiro em muitas regiões da África Central através dos mitos das insígnias de poder do conhecimento da técnica ou do domínio de minas foi possível devido às próprias características do ofício nessas áreas ao contrário do que ocorria e ainda ocorre em algumas regiões da África Ocidental onde os ferreiros estão organizados em espécies de castas e fazem parte de grupos endogâmicos os ferreiros da África Central nunca tiveram nenhum tipo de filiação com esse caráter o que acabou gerando apropriações pelos reis e chefes de seu ofício e suas peculiaridades além disso o ferreiro é tido como responsável por trazer bem-estar às populações a partir da introdução de ferramentas agrícolas e armas mais potentes contribuindo para a manutenção da ordem a fertilidade e consequentemente o crescimento das sociedades a vinculação portanto da figura do chefe a do ferreiro agregava importância não apenas política mesmo que na prática esses líderes não tivessem conhecimento algum sobre a metalurgia agora eu tenho alguns slides só para a gente dar uma olhada então nessa representação material essa é a escultura em DOPE existem algumas poucas esculturas espalhadas se não me engano são cinco sendo que a maioria delas está presente no museu britânico essa é a figura então do ferreiro todas são muito parecidas tem essa posição essa fisionomia de serenidade e o que muda é então a insignia de poder essa imagem eu não consegui achar uma imagem melhor mas a bigorna ela está quebrada então não dá para a gente ver ela inteira aqui a gente tem essa faca na verdade é uma espada uma espadinha cerimonial cuba que era pertencente aos mais altos dignatários e o que diferencia a produção dela e a sofisticação e a presença de símbolos desses padrões geométricos que estão bem no meio aqui a gente tem um colar com folha em miniatura ele já é de uma outra região dos quesi mas dá para a gente ver também uma muleta em forma de folha é possível encontrar eu não encontrei outra imagem para trazer mas vários povos dessa região da África Central utilizam esse tipo de insígnia com ferramenta de trabalho desses ferreiros e aqui eu trouxe dois foles um folhe é luba e o outro folhe song provavelmente esses foles são foles cerimoniais usados nas cerimônias de intronização de chefes e aqui um inchó cerimonial também com a lâmina de ferro também um objeto de muito apreço em muitas dessas áreas é bem comum encontrar esse tipo de objeto e todos eles datados do século XIX é isso muito obrigada eu queria falar essa pesquisa ela está sendo desenvolvida junto ao departamento de história da USP não da UF como saiu e minha personagem principal é a rainha em Zingimbande eu entendo essa rainha como a líder da resistência angolana frente à ocupação portuguesa do Indongo só que a minha intenção não é fazer uma biografia da rainha Zingimbande e sim analisar o contexto geral dessa conquista e como ela pode fazer essa resistência então eu busco analisar a submissão dos sobos e o sistema de tributação a criação das fortalezas e feitorias às feiras ao longo do rio Kwanza a justificativa dos jesuítas assim no plano das mentalidades e como Portugal usava as rivalidades internas já existentes no universo político africano fortalecendo um ou mais grupos rivais para enfraquecer o líder central e assim ocupar o território dentre isso eu escolhi para apresentar nessa comunicação um bom exemplo de como Portugal tentou manipular o cenário político no Indongo que foi um golpe político que o governador Fernão de Souza fez em 1626 contra a rainha Ginga e para isso a gente tem as fontes privilegiadas que são a própria correspondência desse governador Fernão de Souza que foram encontrados na biblioteca de ajudar e publicados por Beatriz Reitz eu agradeço muito a minha orientadora Marina de Melo e Souza que se esforçou para conseguir esses documentos um livro muito difícil de ser acessado e me emprestou e são fontes que revelam coisas preciosíssimas para essa história desse golpe eu começo a submissão dos sobres e o sistema de tributação a criação dos fortalezas e feitorias às feiras ao longo do rio Kwanza a justificativa dos jesuítas no plano das mentalidades e como Portugal usava as rivalidades internas já existentes no universo político africano fortalecendo um ou mais grupos rivais para enfraquecer o líder central e assim ocupar o território dentro disso eu escolhi para apresentar nessa comunicação um bom exemplo de como Portugal tentou manipular o cenário político no Indongo que foi um golpe político que o governador Fernão de Souza fez em 1626 contra a Rainha Ginga e para isso a gente tem as fontes privilegiadas que são a própria correspondência desse governador Fernão de Souza que foram encontrados na biblioteca de ajudar e publicados por Beatriz Reitz aí eu agradeço muito a minha orientadora Marina de Melo e Souza que se esforçou para conseguir esses documentos um livro muito difícil de ser acessado e me emprestou e são fontes que revelam coisas preciosíssimas para essa história desse golpe eu começo contando essa história justamente no momento da transferência do presídio de Angu o Aco para Ambaca que era uma terra dentro do território do Ingola que reinava era o Ingolimbande o Ingola não aceitou os portugueses numa terra tão próxima seu território e teve uma guerra movida pelo governador Luiz Mendes de Vasconcelos uma guerra sangrenta que posteriormente foi considerada ilegítima pelos governadores subsequentes e para ajudar na invasão do Indongo Portugal contou com a ajuda do Jaga Cassange depois que o Cassange ocupou o Indongo ele se recusou a sair das terras o que contrariou tanto os portugueses como o Ingola que estava sua terra ocupada já que o Cassange também não não cooperava muito com o comércio de escravos ele se recusava vender os escravos baratos para os portugueses aí eu trabalho com a ideia de como Portugal forjou esse inimigo comum ele criou o inimigo e depois vai fomentar o Ingola vai ser o inimigo comum dos dois Luiz Mendes Vasconcelos terminou seu governo deixando a Angola devastada a situação da conquista muito prejudicada em 1621 assume o governo João Corrêa de Souza a primeira ação desse governador foi procurar o Ingola para firmar um acordo de paz já que a situação da conquista estava péssima aí o esse acordo de paz previa sim os portugueses se comprometiam a retirar Cassange do Indongo a devolver os sobas ilegitimamente capturados porque eles reconheceram que a guerra era injusta e desocuparam em contrapartida o Ingola se comprometia a ser batizado ajudar no comércio e retornar a cabaça porque o Ingola se abandonou a capital a cabaça e se refugiou no mundo das ilhas do Kwanza o que dificultava muito a fiscalização da coroa então o retorno a cabaça era outra exigência com esse acordo de paz Portugal propunha um auxílio militar para expulsar o Cassange o que tornaria o Ingola dependente criaria uma relação de dependência em relação aos portugueses o Ingola ficou satisfeito com o acordo para isso foi aquela histórica embaixada de 1622 que você já deve ter visto a Rainha Ginga mas não quero entrar nos detalhes dessa embaixada bom o João Correio de Souza assinou o tratado mas não cumpriu nem tampouco os dois governadores subsequentes apesar de embaixadas que foram mandadas inclusive a Rainha Ginga mais uma vez como embaixatriz do seu irmão Ingola Limband para negociar a paz e exigindo que o tratado que já tinha sido assinado pelos governadores anteriores fossem cumpridos Pedro Correio de Souza não cumpriu nem tampouco o bispo o bispo que seria Ingola Limband morreu em 1624 eu tenho aqui o documento do Fernão de Souza eu vou ler esse trecho porque ele esclarece muito sobre essa sobre essa morte o documento escrito no ano de 1624 eu rei da Angola é falecido de uns pós de peçonha que tomou de paixão por não lhe cumprir o governador João Correio de Souza a promessa que tinha lhe feito de mudar o presídio de Ambaca para Luinha conforme o assento que tinha tomado sobre isso per altos que ficam em meu poder deixando a menada no trono dona Ana de Souza sua irmã que está batizada mas ela não se nomeia senão senhora de Angola tem uma carta sua que diz que mudando o presídio se sairá a lago das ilhas onde está a ilha de Quindonga e se passará para a terra firme e fará as feiras na que sala onde se costumavam fazer e que mandará aos seus que venham a eles e que tragam peças por assim assentado com seus mascotas que são os do conselho e que semerá terras pedirá a padres da companhia para batizar o que quiserem e o seu tendala que é a principal pessoa se quer logo batizar e pede ao bispo que lhe mande levantar igrejas e que se lhe mande uma pessoa de respeito para tratar destas coisas pelas razões que aponto no alto que fez João Corrêa de Souza e que não fez Pedro de Souza retificou o bispo servindo de governador que todos que têm o meu poder me parece que será de grande serviço de Deus e de Vossa Majestade mudar o presídio de Embaca para Luinha por não haver nisso perigo para o reino muito pobre e falta de gente e perder nessa boa ocasião que Dona Ana oferece do cristianismo e abrir caminhos e principiar feiras não se tornará a ter tão boa o que importa muito para a fazenda de Vossa Majestade e bem comum deste reino que é a grande falta de peças pois então nessa carta o Fernão de Souza ele coloca claramente como Dona Ana de Souza a rainha ginga legítima do trono que ela herdou do seu irmão e coloca ela como possível aliada ele escreve essa carta para o rei para convencer olha vamos tratar bem essa rainha ela aparece como uma aliada só que dessa passagem da morte de Ingolemband as fontes são meio aparece o Cardonega fala que o Ingolemband adoeceu e morreu deixando seu herdeiro como herdeiro um filho menor com o Joga Casa e depois o Cavazzi que escreveu anos depois falou que Inzinga mandou afogar seu sobrinho nas águas do Panza o importante aqui nesse momento é entender como isso foi forjado historicamente Cardonega e Cavazzi que escreveram depois 20 anos 40 anos depois desse fato incorporaram o discurso porque no início o Fernão de Souza mostra-se favorável até então ele não tinha Inzinga é legítima depois com o passar do tempo a Inzinga vai insistir que se cumpra o acordo de paz firmado anteriormente e vai se recusar ele vai tecer no argumento de que Inzinga teria matado seu irmão matado seu sobrinho e se apropriado ilegitimamente do trono ele vai tentar macular essa figura a imagem da rainha Inzinga que vai ser essa visão que vai ser incorporada na historiografia da rainha tirânica patricida que foi absorvida depois em muitos outros relatos tem dois documentos aqui que mostram esse tratamento cordial do Fernão de Souza com a rainha Inzinga e a junta governativa a câmara da cidade aprovou que Portugal só se retiraria de Ambaca depois da ordem expressa do rei e depois que Inzinga se avassalasse e ela até então exigia que o acordo feito com João Corrêa de Souza fosse cumprido muitos escravos dos portugueses passaram então a fugir para o junto da rainha Inzinga o Cardoneiro coloca para o quilombo de Inzinga e essas fugas desses escravos passaram a preocupar muitos portugueses principalmente porque muitos deles eram escravos treinados militarmente então ao mesmo tempo que enfraqueceu o exército português que perdia seu contingente fortaleceu o exército de Inzinga esses escravos eram chamados quimbares e foram eles os maiores aliados políticos e militares da rainha Inzinga nesse período e como a rainha Inzinga se recusava a entregar os escravos antes que Portugal cumprisse aquele acordo anteriormente assinando a tensão foi ficando grande a rainha Inzinga passou a canalizar todos os descontentes com portugueses na África Central neste momento contando com o apoio dos sobas do Musec e também do apoio do soba Ambuíla lá nos Indembos que já tinha descontentamentos com portugueses acerca de tributação então a rainha Inzinga já ia se figurando uma líder política para além da fronteira do Indongo então só a partir dessa recusa da Inzinga a devolver aos escravos enquanto o Portugal não cumprisse a sua parte do acordo que o Fernando de Souza começou a tecer esse argumento da sua ilegitimidade da rainha Inzinga como usurpadora que vai ser então incorporada nessa historiografia o tal do político que eu me refiro é que o Fernando de Souza ele não se atrevia a fazer guerra contra a Inzinga sem a expressa autorização do rei porque essas regras eram a priori proibidas a guerra era pouco lucrativa e seria uma guerra preventiva já que ela ainda não tinha atacado então o Fernando de Souza convenceu o Soba Ariquiluange aí a Fortaleza de Ambaca para confirmar sua posição de vassalo do rei de Portugal apesar desse rei já ter sido anteriormente vassalo do rei português e João Correia de Souza o entregaram em Golimbande ainda não sabemos porquê mas quem coloca essa anterior relação com Inzinga com o em Golimbande é o próprio Fernando de Souza que falou mandei persuadir o rei Ariquiluange herdeiro legítimo do reino do Dongo que viesse ao presídio pois era vassalo do rei nosso senhor posto que o governador João Correia de Souza o tinha largado ao rei defunto que é o em Golimbande o que fiz com o intento de o enemistar com ela com dona Ana e para o trazer rei do Dongo vindo ordem de vossa majestade com condições declaradas na carta que escrevia ao rei nosso senhor sobre a queixa de Dongo e dos Jagas Fernando de Souza escolheu Ariquiluange porque este era descendente de grandes nobres do Indongo e suas origens apontam para o primeiro em Gola para Ariquiluange aliança com os portugueses representava uma oportunidade de recuperar o trono do Indongo de uma linhagem rival a de Inzinga em Golo que a lombo que a azenda tido nas tradições orais como um usurpador da qual descendia tanto em Gola em Band como em Zing em Band os portugueses transferiram o título central para um outro grupo de linhagens detentora do nome Ariquiluange segundo Miller uma posição em Gola sênior numa linha colateral uma posição irmão do em Gola Quiluange apesar da genealogia da possível legitimidade a Ariquiluange os detentores dessa posição nunca exerceram influências políticas e os imundos nunca os reconheceram como herdeiros do título em Gola muitos sovas revoltaram-se com o poder dado a Ariquiluange visto como incapaz de garantir a ordem o plano de instalar um rei fantoche já tinha sido arquitetado no governo de Luiz Mendes de Vasconcelos que quis instituir Sambantuba como rei sem sucesso pois em Gola em Bande ainda era vivo e era considerado legítimo Zing Bande tentou por três vezes negociar esse acordo ela mandou embaixadas para conversar com os governadores falando que isso não poderia ser ela não poderia ser destituída do reino do Dongo pois Ariquiluange era um vassalo seu o Bento Banha Cardoso que recebeu essa legação respondeu ironicamente rejeitando as suas declarações um episódio marcou essa saída quando Ariquiluange uma vez estava saindo da ambaca a Zing mandou atacá-lo matou três portugueses e mandou prender outros seis portugueses esse ataque que legitimou a guerra foi a justificativa que faltava para dar a guerra contra a Zinga então Bento Banha Cardoso preparou um potente exército e menosprezou os sobas aliados que Zinga tinha até então achando que ela estava só concentrada ali nas ilhas do Kwanza e se preparou para um período de intensas ofensivas através de Cardoneg a gente vê as descrições dessas batalhas são muito interessantes no ano de 1626 foram travadas várias batalhas de Zinga ao longo do rio Kwanza então ela se movia estrategicamente pelas inúmeras ilhas desse rio Kwanza iludindo como Cardoneg coloca iludindo os inimigos e demonstrando o conhecimento da geografia local efetivou ataques noturnos e uma estratégia que Zinga utilizou várias vezes no momento que ela se viu muito aflita acuada já os portugueses iam invadir a ilha que ela estava ela mandou uma embaixada não basta basta vocês me tirarem o reino eu estou muito oprimida eu peço uma tregua me dê três dias de tregua que eu vou me entregar eu vou ser agora obediente boazinha vassala dos portugueses eles aceitaram a tregua depois dos três dias passados ela não apareceu perceberam que ela tinha então enganado na hora que entraram na ilha Zinga já tinha fugido com seu quilombo todo fugiu para a Tunda sem possibilidades portuguesas saber onde ela estava nesse momento eu pergunto é uma indagação ainda que a historiografia coloca será que a Zinga já contava com o apoio dos embangalas nessa época porque o Cavazzi coloca que desde que ela matou o seu sobrinho ela já era já estava aliada com a Jaga Casa o Cardonega coloca textualmente que nas ilhas de Inquindong ela já contava com o apoio dos embangalas chamados Jagas agora Beatriz Heinz através da documentação de Fernando Souza vai afirmar que ela só se uniu com esses guerreiros em bangalas depois que fugiu para a Tunda que ela conseguiu o apoio do Jaga Casa e recebeu o título de Tembanza que significa senhora da casa dona da casa o título feminino mais importante dentro do quilombo que ele atribuía funções rituais importantes como a feitura do um guento mais de a samba que rememora para a mitológica Tembanindumba que esmagou o seu filho e passou essa plasta com ervas e raízes especiais nos guerreiros os tornando imortais dessa forma em Zinga ela ganhou o título de Tembanza assumiu essas importantes funções políticas e rituais dentro do quilombo e passou a comandar os guerreiros em bangalas esse momento é muito importante porque com o apoio dos em bangalas em Zinga ela consegue e muito aumentar seu poderio bélico já que esses em bangalas eram guerreiros treinados viviam da guerra e ela conseguiu organizar politicamente a minha hipótese é essa que ela conseguiu imprimir consciência política esse grupo de jagas que até então vivia rondando e atacando as populações imundos agora ela estava dirigindo essa força bélica para a libertação de Angola a frente de resistência contra os portugueses bom e a em Zinga vai passar a se transformar num símbolo de resistência antiportuguesa depois o Ary aquilo anjo ele morre em 1626 ainda cometido por varíolas e sobe ao poder seu irmão em Gola Ares senhor das pedras de Malpungo a minha hipótese aqui é eu queria conseguir provar apesar de ter muitos argumentos não vou ter tempo de explicar todos eles mas colocar como em Gola Ares foi considerado ilegítimo pelos próprios imundos esse que assumiu o trono agora ele não tinha nenhum respaldo da sua própria população e eu vou passar aqui para um episódio de 1629 quando as duas irmãs da Rainha Ginga foram presas o próprio Fernando de Souza escreve uma carta falando que o povo tinha essas duas irmãs da Rainha Ginga como deidades elas eram muito amadas e respeitadas e uma delas a mocamba mais nova deveria ser coroada rainha contanto que se casasse com um parente próximo dos reis e fosse avessalada já se confirma que o próprio governo português já não estava vendo Ingolari como legítimo e estava buscando soluções para contornar essa falta de legitimidade que aquele escolhido para o trono não estava dando uma resposta a Câmara já queria diluir o título Ingola e reforçasse o poder do Sobas enquanto o bispo Francisco de Suveral defendia que Ingolari deveria continuar pois eles já pagaram as 100 cabeças de escravos que ele havia prometido então tem um impasse aí tem um episódio que revela essa incapacidade do Ingola de contornar seu poder são dois documentos que estão nessa coletânea das cartas do Fernando de Souza muito interessantes quando o Ingolari manda seu tendala o seu principal político e os principais macotas visitarem um governador se queixando de três coisas a primeira é que muita gente do Indongo fugia para Matamba para ficarem livres da obrigação de servir na guerra portuguesa assim por conclusão se queixe que com o nome de querer cativar e destruir a ginga e sua gente tem destruído os que ficam em Indongo a segunda coisa que se queixam foi que grandes e pequenos não tem nenhum respeito mas o injuriam com injúrias muito graves e finalmente reclamaram que após um ataque a um quilombo Ingolari partiu e quando estava uma lego do lugar suas tropas o fizeram retornar ao quilombo arruinado dizendo que não queriam mais ir pela ginga fazer-lhe guerra ou seja o Ingola havia sido abandonado pelos seus guerreiros que passaram a recusar-se a combater contra o ginga a carta termina assim rogamos a vossa senhoria pelo amor de deus a ter compaixão de nosso rei e nos outros que não temos outro pai e mãe e revela assim a extrema dependência que Ingola tinha do governo português já que não encontrava legitimidade entre os seus nem forças suficientes para vencer a rainha ginga então e tem um outro documento que complementa esse porque o Fernando de Souza quis procurar saber e que revela que só os leais ao Ingolari foram atacados em próprio território do Endongo que deveria ser protegido pelos portugueses e que revela essa fraqueza de soberano de grande ordem na sua jurisdição os soldados rebelados ameaçaram enforcar Ingolari e chamaram de cão tem uma outra parte também que o Ingolari se recusa tem muito medo a fazer guerra a ginga porque fala que ela conhecia muitos feitiços e o Fernando de Souza fala esses feitiços que o povo angolano teme mais que as armas então nos revela a incapacidade do Ingola de garantir a ordem do seu território e como ele temia sua rival em a rainha ginga então essa comunicação para concluir ela mostra essa articulação que Portugal fez para instituir um rei fantoche que não encontrou respaldo na entre os próprios povo do imbundo a Inzinga não aceita o golpe e continua lutando contra os portugueses angaranhando os tropos descontentes em uma confederação cujo objetivo era minar a presença portuguesa em Angola boa noite a todas parabéns pelas apresentações a minha pergunta não é uma pergunta é só pedir para a Mariana só comentar um pouquinho é como você vê essa aproximação e afastamento da religião católica dentro desse contexto de resistência e de confronto com os portugueses em termos digamos sei que não faz parte bem da sua temática que tem a ver com a questão da tecnologia do ferro e do poder político mas nem que fosse em termos digamos de capítulo ou de uma longa notatura da P seria interessante ver a evolução do trabalho digamos da metalurgia do ferro ou qualquer outro metal por parte das populações da África Central e neste caso o papel chave do Esluba e ver como é que se parte de uma concepção puramente utilitária do ferro para uma evolução estética das mais sofisticadas o Esluba foi um mestre nisso naquilo que você mostrou veste portanto digamos assim de decoração a partir do cobre os lúbas são localizados na zona mais ou menos onde nasce o rio Congo aqui é de diferentes afluentes quer dizer na zona do do lago Moero no coração realmente da bacia do Congo eles cedo porque eles fazem parte daquelas várias migrações banto diferentes digamos grupos das migrações banto eles cedo deram conta que era uma zona muito rica em cobre tornaram-se um mestre no trabalho do cobre e eles deixaram a posteridade dispersa pelos vários museus do mundo das peças mais sofisticadas em termos do trabalho do cobre porque eles exportavam o cobre os lúbas também exportavam o cobre na parte na costa oriental do contínio africano e como o Sorreno o império foi mesmo um império foi atingido muito tarde pelo digamos o tráfico de escravos que dizimou a parte oriental e começou a penetrar na região dos grandes lagos eles mantiveram uma certa coesão nisto e essa exportação foi parar na Índia no Oceano Índico e ao mesmo tempo atingiu a parte ocidental da África Central para dar um exemplo a minha mãe é de uma geração que ainda utilizou digamos trabalho estético dos lúbas peças das mais extraordinárias que são utilizadas e vão utilizar hoje em dia já não se utiliza estou a fazer um trabalho de recolha neste momento na minha comunidade que era no momento em que a mulher depois de ter o bebê há a cerimônia da apresentação do bebê da comunidade e há uma cerimônia extraordinária em que ela tem aqueles ornamentos feitos a partir do cobro temos vários nomes e isso vem de uma longa tradição lúba portanto seria importante no seu trabalho independentemente da temática central ver a evolução das mentalidades ou seja em termos do trabalho do metal digamos do trabalho mais utilitário ao trabalho estético e o papel que a estética feminina joga nisto como estes lúbas criaram peças mais incríveis em termos de ornamentação feminina talvez ajude a senhora que esse seu trabalho em relação a anzinga também em termos de evolução das mentalidades quando se fala de quilombo o conceito de quilombo que foi retomado aqui no Brasil que é justamente o resultado desse papel da África Central no comércio Atlântico na origem não é um lugar de democracia em termos de gênero aquilo é um lugar militar fundamentalmente essa presença feminina aí no princípio não era admitida para já devido ao tipo de vida que eles tinham eram guerreiros não passavam a vida aí no mesmo lugar um soldado um soldado do quilombo não podia ter uma família aliás uma tradição que o rei Chaka criador o fundador da nação Zulu institutivo quer dizer o soldado do Chaka não podia ter família o bom guerreiro não pode ter não pode pensar na mulher quando está na batalha não funciona esse princípio foi tomado mais tarde no século XIX o pai por Chaka mas o facto de Anzinga se encontrar num quilombo significa presença feminina isto marca uma evolução das mentalidades seria bom em termos talvez de uma parte no seu trabalho ver isso ver como é que isso evoluiu de um lugar puramente militar onde a presença feminina era praticamente excluída para um lugar onde a presença militar era tolerada é verdade que houve uma revolta uma dissidência dentro dos de Bangala que era uma lei muito dura mas seria bom ver isso como digamos um elemento interessante em termos de evolução das mentalidades dentro da sociedade de Bangala obrigado é olá também gostei muito da mesa meu nome é Elizabeth e sou graduanda também de história da PUC na verdade minha pergunta é para a Juliana que são duas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tipo de fonte que você usou e eu queria entender um pouco o seguinte porque os ferreiros eles ocupavam um local um posto singular mas no caso de guerras eram necessários várias eu queria entender como é que isso acontecia se eles tinham ajudantes iniciados ou se pelo que eu entendi não eram muitos poucos ferreiros talvez que existissem para determinado reino eles davam conta do serviço acerca da zing do catolicismo eu entendo a rainha zinga como uma poderosa estrategista muito hábil e ela já sabia essa altura das relações entre portugueses e africanos ela já sabia que o catolicismo era condição para a paz para os portugueses e ela soube jogar muito bem com isso em diversos momentos ela apresenta ela fala não, mas se vocês me derem essa trégua eu vou ser boazinha eu vou ser uma boa cristã eu vou chamar missionários eu vou construir igrejas em diversos momentos da sua trajetória mesmo quando ela está sendo taxada de sanguinária ela coloca a sua condição de possível católica diversas vezes ela usa seu nome Dona Ana de Souza quando isso era interessante para ela então eu entendo que a rainha zinga ela utilizou o catolicismo para se manter no poder e soube jogar bem com isso agora a minha orientadora Marina de Melis Souza ela vai mais a fundo nas relações entre catolicismo comércio e poder na África Central então eu posso te indicar alguns textos dela mais especificamente sobre o catolicismo eu já estou entendendo a ginga como uma estrategista militar e política sabe e a questão da da mulher no quilombo evolução de mentalidade isso é interessante porque o quilombo começou com a lenda lá da temba nindumba ela me impressiona muito que é uma mãe que mata seu próprio filho para os guerreiros vencerem nesse ritual do magia samba e a zinga ela vai ser interessante que ela vai ser fiel no cumprimento das leis quigilas que colocava entre outras coisas a proibição da mulher ter filhos dentro do interior do quilombo o Joseph Miller ele coloca analisa isso de uma forma interessante porque quando os embangalas adotam esse ritual de proibir que nasçam filhos como é que eles vão se continuar então eles vão roubar raptar crianças de outras comunidades e passar no treinamento dos quilombos e isso abole com as linhagens dentro do quilombo a linhagem tão importante naquele universo imundo essa proibição ela faz com que as crianças que estão ali sendo novas embangalas elas não tenham mais reconheçam o poder no seu pai no seu avô o que seria pelas linhagens mas sim única e exclusivamente no chefe do quilombo que ele rompe com essas linhagens é interessante como a ginga sendo mulher ela vai ser rigorosa no cumprimento dessas leis e diversos documentos aprovam que ela não deixava parir no interior do quilombo e é interessante mesmo analisar o espaço do feminino como que ficou a questão da mulher nesse cenário de guerra em que elas participavam ativamente das guerras então obrigada pela indicação e eu desejo me dedicar mais ao tema eu queria agradecer hoje ao Michel porque é só um estímulo eu cada vez mais caminho para essa hoje o que a gente chama de arte tradicional africana então é só mais um estímulo para eu realmente seguir esse caminho e realmente a gente encontra mais informações sobre o trabalho do ferro e especialmente eu sou uma admiradora da produção artística dos Luba que eu acho que realmente tem um destaque muito grande na África Central e conheço muito pouco da produção de cobre mesmo nessas produções na verdade eu não falei das fontes por conta do tempo mesmo mas eu trabalhei principalmente com viajantes e aí eu queria destacar a figura do Serpa Pinto porque o Serpa Pinto era filho de ferreiro então ele tinha um interesse especial então ele foi fundamental na minha pesquisa e porque que eu privilegiei esses viajantes e comerciantes também como Silva Porto eu trabalhei também com David Lim Viston Ives e Capelo com a coleção Golana e trabalhei também com a coleção Lamego porque eu queria entender um pouco o fracasso da fábrica de ferro de Novoeiras que é não é bem o meu período mas eu queria entender porque eu já suspeitava que tinha a mão desses sobas e aí o trabalho da Flávia depois eu quero trocar figurinhas com ela porque que não dá certo porque esses ferreiros eles não deixam não é só o soba e o que que acontece no século XIX primeiro a gente precisa separar são dois tipos de ferreiros os ferreiros forjadores e os ferreiros fundidores ou seja aquele que extrai o minério e depois aquele que vai produzir os objetos os fundidores eles são mais raros e eles precisam passar por um tempo muito maior de iniciação no entanto são os forjadores que tem uma maior possibilidade de atuação todos circulam muito principalmente os forjadores e aí o que que acontece o século XIX que é esse período que eu queria entender a atuação desses homens por conta desse acirramento do comércio legal há uma entrada maciça de produtos produtos de ferro e eles recusam eles não aceitam os próprios africanos não aceitam eles chamam por exemplo o ferro inglês de podre eles sabiam da qualidade do ferro deles e os portugueses e os ingleses também sabiam da qualidade do ferro africano então isso fica muito evidente e esses forjadores o que que eles fazem o que seria e aí eu tenho até um debate com uma dessas autoras que acredita nessa decadência eu vou pelo caminho inverso porque eles aproveitam dessas guerras e vão ser incorporados eles saem esses forjadores eles ouvem notícia de onde estava acontecendo uma guerra eles vão imediatamente para lá porque eles sabem que é negócio para eles e muito rapidamente eles vão e ficam até acabar então o Cameron por exemplo que foi outro viajante que eu estudei ele encontra com o ferreiro que estava voltando não eu só venho de muito longe eu estou viajando estou transitando há dois anos porque eu ouvi dizer que em determinada região estava tendo uma guerra e eu fui lá eu trabalhei muito ganhei muito dinheiro e ele volta carregado de coisas do pagamento com uma caravana grande chefiada por ele então os fundidores eles têm um período específico de trabalho geralmente nessa região é julho agosto porque tem toda uma questão do clima da temperatura e esses forjadores então eles vão pelo mundo mesmo e essa questão da arma de fogo que eu dediquei um capítulo especial o que eles fazem porque os portugueses europeus eles fornecem a arma mas eles não fornecem o projétil a bala e nem a pólvora então o que eles fazem rapidamente eles aprendem a fazer projetos de ferro e não de chumbo por que que é interessante para eles porque mesmo sendo de ferro e alcance sendo menor esse projétil o alcance dele ainda vai ser muito maior do que uma arquiflecha por exemplo então já era vantajoso e eles aprendem a fazer coronha aprendem a fazer o cano então não há né uma deterioração desses materiais e só para fechar na questão da eclosão do marfim o que que acontece inicialmente tem um ciclo vicioso né depois da quebra do monopólio do marfim em 1834 o que que acontece os portugueses fornecem armas para os caçadores chocos matarem elefantes então eles pagam com armas para eles fornecerem mais elefantes o que que os ferreiros fazem eles vão para os acampamentos de caçadores e eles quebram com essa lógica porque quando eles vão consertar essas armas o que que os caçadores chocos exigem outra forma de pagamento então eles quebram esse vício de você alimentar né essa lógica de eu te dou arma mas para você me dar marfim para matar e aí os portugueses quebram a cara porque eles têm que arrumar então o que de fato os caçadores chocos querem receber oi meu nome é Thiago eu sou colega da Juliana e da Mariana orientando a professora Marina eu queria fazer uma pergunta para Cecília sobre quando você fala de imbanzacongo da presença portuguesa e do na sucessão de Dom Afonso da influência deles na política interna enfim e eu queria que você falasse um pouco das suas fontes porque eu lembro que essa é uma questão um pouco polêmica na historiografia tem gente que discorda que diz que não que é tudo uma retórica de Dom Afonso eu queria saber a sua posição e qual autor que você concorda ou não enfim na verdade sem descartar a ideia de laboratório tropical que é dada a São Tomé no meu trabalho eu busquei na verdade pensar as particularidades da ilha de São Tomé então o meu olhar para o Congo foi através dos contatos das relações estabelecidas com São Tomé e no caso com Portugal as fontes básicas do meu trabalho foram as do monumento à missionária africana do padre Antônio Brás então eu acho que não é uma novidade a quantidade de fontes para o período que eu trabalho século XVI São Tomé uma pequena ilha de 150 km² então as fontes são também muito esparsas então não tem uma sequência uma coisa mais serial e quando eu olhei para o Congo eu olhei buscando entender essas relações em todo momento toda a minha pesquisa e o período trabalhado a relação que o Dom Afonso tem é de repulsa aos comerciantes de São Tomé e buscando estabelecer um contato monopólio do comércio com Portugal em que a atação dele em relação aos São Tomé se dá justamente por culpa de Angola então eu vejo estrategicamente ele buscando essas relações e a própria ideia da conversão que acho que também se encaixa nessas relações então não na verdade não me não me debrucei sobre especificamente o Congo então talvez fique aí uma lacuna para poder te responder melhor mas nas relações estabelecidas com São Tomé e com Portugal e consequentemente com Angola ele se mostra muito próximo de estabelecer alianças de atender de alguma forma o que a cura portuguesa está trazendo de benefício para aquele comércio e Angola e São Tomé estão atrapalhando isso então ele vai jogar nesse sentido não sei se eu te respondi mas enfim me falta também esse olhar sobre o Congo especificamente mas se você viu nessa produção de artística da arte sacra no ferro sabe Cristo alguma Nossa Senhora alguma porque Cristo por exemplo entre os Bakongos eu conheço várias peças você falou muito pouco dos Kongos falou mais de Cuba eu já conheci aquela obra muito muito legal mas sobre essa arte sacra se você tem alguma coisa cajada alguma coisa sobre essa arte pois é Larissa eu na verdade assim no meu trabalho é porque como eu trabalho no museu e tenho realmente paixão pela arte africana é uma coisa que eu já estudo até mais tempo do que metalurgia eu cada vez mais venho tentado integrar mas no meu trabalho eu não trabalhei na minha dissertação eu não trabalhei com cultura material mas eu o que eu conheço por exemplo os Kanjik e Dito são feitos de cobre mas não não conheço de ferro então realmente eu não não sei te dizer os que eu já vi em museus eu realmente conheço de ferro e e a pergunta do Gabriel pois é Gabriel o que que acontece eu sinceramente estou cada vez mais distante da Europa cada vez eu quero mais para a África mas o que eu posso te dizer é o seguinte na fábrica de ferro de novoieiras quando eles tentam montar colocar ela em funcionamento eles trazem muitos ferreiros só que eles morrem rapidamente ou eles não aceitam as condições de trabalho e retorno mas muitos morreram e eu consegui ver duas regiões principalmente região de Biscaia que eu pude pesquisar pouco e o que seria também Alemanha mas eles chegam o que eu consegui ver é isso chega e logo ou volta porque não aceita as condições ou morre mas acontece o inverso nessa região que eu estudo há uma supervalorização dos fundidores não dos forjadores por quê? porque os ofícios ligados à transformação da natureza e aí quem transforma a natureza é o fundidor o forjador não ele já está já lida com então é tão pesado é tão cheio de rituais que muitos fornos dessa região tem formato de mulher e eles são considerados obstetras então é como se fosse mesmo um parto então a mulher não pode chegar perto tem interdito sexual que o serpapinto até tira um sarro fala que interdito sexual isso aí é porque as mulheres vão distrair esses homens eles não vão trabalhar então tem que ficar longe mas há uma valorização muito maior aos fundidores não aos forjadores isso aí é bem certo mesmo por conta da ideia de transformar o que você transforma você rompe com a ideia de equilíbrio né então precisa ter um cuidado muito especial é exatamente ao contrário mesmo obrigada para a Flávia falando dos portugueses eu queria entender um pouco mais se você detectou a questão da mão espanhola nessa questão sua porque nós estamos falando do período dos austras né uma situação muito complicada que é essa década de 1620 e tal e eu queria que se você pudesse falar alguma coisa desses espanhóis né e é bom lembrar porque essa coisa dos contratos dos negreiros estava na mão dos assentistas cristão novos que estão dentro de Espanha né então são descendentes safaraditas e estão na Espanha então eu queria saber se você detectou alguma mão espanhola mesmo indiretamente nisso né e com relação a Juliana né é só uma coisa de embora entrando em história econômica história da técnica eu acho seria interessante no futuro não só pegar essa questão cotidiana também que é interessantíssima as mentalidades mas você detectar por exemplo essa questão da habilidade para o ferreiro independente do universo étnico que você está falando porque por exemplo na Europa os mestres forjadores eram os mestres de maior habilidade do tocante ao fazer o ferro né ou seja forjar eram aqueles pessoas que aguentavam ficar na bigorna a altas temperaturas é lógico que tinha um índice de mortalidade altíssimo mas a remuneração era altíssima também viviam um pouco mas agavam mais na hierarquia dos ferreiros eu queria eu queria saber se você tentou fazer uma comparação né porque nesse seu período é uma época em que na Europa por exemplo pós 1950 eu achei que você seu período é mais ou menos é uma época em que eles estão descendo porque a fundição de ferro está se industrializando né e eles estão realmente em baixa embora em algumas regiões europeias os mestres forjadores de origem alemã e tal são homens aí de grande qualidade tá queria saber se você poderia né se você tentou fazer isso vai tentar alguma vez só uma curiosidade obrigado obrigada carlos gabriel pela pergunta realmente é uma época que eu vejo o início do 17 dá uma eu percebo uma tentativa de experimento eu acho que a coroa ibérica tenta buscar alternativas é pra identificar qual é o melhor caminho pra lucrar estabelecer um controle sobre esse comércio de escravos né é um momento em que junto aos sobras do sertão eu nunca identifiquei nenhum espanhol eu vejo assim o rei como um grande regente mas encarregando e deixando essa administração do nudongo nas mãos dos portugueses eu acho que ele fica determinando aqueles alvarás aquela legislação burocrática e complexa mas na verdade eu acho que a condução dos negócios no sertão ficaram muito na mão desses funcionários portugueses acho que um dos conflitos que o próprio Manuel Serveira Pereira traça que ele consegue brigar com N grupos da sociedade do nudongo é justamente com esses detentores dos assentos também porque ele quebra a lógica dos assentos porque ele é uma figura com uma função específica de representante do poder da coroa ele consegue ele negocia sal em Benguela ele negocia escravo no nudongo ou seja ele está marginal desse sistema de assentos então isso acontece mas essa questão que você colocou é muito importante porque eu fico vendo assim os espanhóis mesmo não se preocupam muito o Felipe III quando ele dá o perdão para o Manuel Serveira eu acho que ele está assim na minha leitura é bom ele está vassalando os sobas vassalou o Cafuxa vassalou o Ango vassalou o Cambambe ele está no caminho da prata então deixa ele lá não depende do que ele está fazendo se ele está brigando ele está no caminho certo é isso que importa para a gente nesse momento então deixa ele volta volta com mais poder até volta com poder até estende esse poder para Benguela e na expectativa ainda que não se consolida porque eles não acham prato não acham cobre e ele consegue mais uma vez criar problema com os comerciantes da região bom mas fundamento avassalamento espanhol nenhum entrou lá para além do Kwanza não pelo menos eu não achei até o momento tomara que eu tente respondido Juliana queria perguntar uma coisa bem específica de curiosidade você mencionou o conserto das armas e a fabricação da bala por parte dos africanos eu queria saber da pólvora qual é o acesso a pólvora como é o acesso a pólvora porque na documentação que eu vi no final do século XVIII há uma preocupação por parte dos portugueses em não vender a arma mas também em não vender pólvora o controle da pólvora há uma preocupação muito grande com isso eu queria saber como é o acesso e para a Flávia eu quero perguntar uma coisa bem específica que você mencionou a fragilidade você usou a expressão metrópole da metrópole portuguesa que é uma palavra que é mais corrente no final do século XVIII se para o período que você está analisando a moldura institucional portuguesa ela já não prevê isso mesmo ou seja institucionalmente é um tipo de monarquia que tem que contar com os povos da conquista ou seja não é fragilidade é a moldura institucional da organização da monarquia enfim é isso então eu encontrei a gente encontra mais na documentação a partir da segunda metade do século XIX eu percebi que meio que começa a valer tudo né assim então eles vendem entre eles entre os africanos quem tem fornece para outro tem ferreiro vendendo pólvora também e só que o que que acontece também essas armas elas são muito pouco utilizadas não há uma utilização por que eu até tratei disso também um pouco porque a noção de guerra é uma noção completamente diferente então quando uma ou duas no máximo às vezes quatro ou cinco pessoas quando elas são atingidas é sinal que está na hora de parar então o que que eu encontrei muito muitas armas por exemplo sendo usadas como insígnias de poder onde por exemplo é colocado um objeto à distância e dá um tiro e todo mundo bate palma para o soba que legal e ele deixa encostado na árvore e todo mundo fica apreciando então essa utilização ela não é intensa né não tem essa utilidade tão prática né então a pólvora eles se resolvem né trocando entre eles eu encontrei alguns indícios disso né dessa troca entre os próprios africanos né e até os viajantes por exemplo o Serpa Pinto ele fica preso durante muitos meses numa determinada região que eu não vou lembrar o nome agora porque o que que acontece as armas que ele tem né as armas estão quebradas ele não tem pólvora só que os ferreiros falam eu quero tecido tal e ele não tem então ele simplesmente fica lá esperando aparecer outro ferreiro e que que possa resolver né isso então eles tinham né mas eles forneciam também pra quem eles queriam né são homens muito poderosos tanto que no final eu falei não tem que ser que foi o nome da minha dissertação homens de ferro né porque eles são realmente incríveis nesse sentido de dessa articulação né não sei se eu respondi mas eu realmente não tenho tantos dados obrigada Juliana então vamos lá Flávia encerrando aqui obrigada Guedes sua pergunta é primeiro em relação a metrópole você tem toda a razão é a metrópole dá a entender um vínculo maior com essa posição e é tão embrionário esse primeiro momento né que a gente pensa que Paulo de Novaes morre em 1590 Manuel o Cervera assume em 1603 chega lá em 1602 então realmente acho que coroa né caracteriza melhor essa relação com essa posição africana em relação a essa fragilidade quando eu uso o termo fragilidade é eu falo da dificuldade de controle porque eu uso muito assim a ideia do do historiador Luiz Felipe Barreto quando ele fala do aprendizado da colonização e essa quando ele fala em descobrimento antropológico do pragmatismo como essa experiência vai conduzir a ocupação desses territórios ultramarinos portugueses então acho que os portugueses aprenderam a ter que olhar para esses sobas de toda essa elite política como parceiros o que na verdade na maioria dos casos não acontece daí a necessidade dessas ações militares quando eles estão criando esses embates entre os interesses dos grupos diferentes acho que não sei se estava previsto eu acho que estava previsto desconhecido e eles foram aprendendo ao longo do 17 principalmente e que veio a definir um modelo mais um pouco mais conciso no século 18 mas especificamente no período que eu trabalho que é o Dom Francisco também na segunda metade que eu acho que isso já está mais claro nessa visão burocrata desses portugueses acho que a cooperação é um produto dessa experiência assim como as guerras tanto que existiam sobas vassalos do Nigola e sobas que contrariando quando o Nigola não atendia o interesse deles eles viam os portugueses como opção para esse avassalamento um uso também que eu vejo na documentação é que os sobas também souberam usar muito esse avassalamento português ó, você está dizendo aqui que quando eu precisar de ajuda você vai me dar então existem essas demandas dos sobas ó, estão me invadindo cadê a sua tropa para me apoiar então essa cooperação é mútua tomara que eu tenha respondido pode, pode sim Juliana que é uma observação só para como é que você Guedes, né Guedes só para deixa eu só ler rapidinho aqui que tem uma portaria datada de 1769 isso, ou seja 1769 e aí está nessa coleção Lamega uma portaria baixada por Francisco Inocenso de Souza Coutinho que diz o seguinte constando-me que alguns moradores de Benguela esquecidos da obrigação que como fiéis vassalos deviam ter executando as leais ordens na limitada introdução de armas e pólvora para o sertão não só lhe introduzem muito maiores porções mas mandam fazer por ordem do soba balundo rebelde e prejudicial ao estado cartucheiras novas e boas para os seus soldados e não podendo deferir-lhe na súplica que lhes fez demandar-lhe peças de artilharia pela impossibilidade dessa oculta remessa lhe fornecer uns bacamartes ou trabucos que bem suprissem as ditas peças e sendo essa desordem a mais criminosa em seu país pelas perigosíssimas consequências que envolvem ordena ao senhor ouvidor da cidade de Benguela que averigue extrajudicialmente se tudo isso é assim e achando certo proceda devassa e prisão dos criminosos remetendo-os com as culpas que lhe resultarem da mesma para serem sentenciados na forma das leis e ordens rédeas ou seja eles bem que tentavam mas esse contrabando era bem grande só uma pequena contribuição acerca dessa relação da metrópole que também é o meu tema acho que varia muito de governador para governador quando você falava do Manoel Serveira Pereira eu pensei que ele é exatamente oposição do Fernão de Souza que eu trabalho aqui nessa comunicação porque enquanto um descumpria todas as ordens o Fernão de Souza ele foi para Angola para tentar moralizar cumprir tudo rigorosamente a fiscalização os tributos então ele foi muito rigoroso muito caxia em relação ao rei ele é chamado de prudente porque ele insistentemente ele não resolvia nada sozinho ele sempre pergunta para o rei o que eu faço eu não me atrivo a resolver esse problema tão grande só eu quero que o senhor me ordene expressamente o que fazer ele pergunta se a guerra é justa eu posso ir então ele fica sempre esperando o rei agir é um exemplo assim de como ele está esperando a ação do rei o Fernando de Souza é considerado prudente só para completar é o oposto mesmo porque o Manuel Cervera é visto como inconstante ele faz a guerra e depois ele pergunta se ele deveria ter feito e nos registros ele é o cruel o violento os comerciantes que estão em Luanda falam que ele usa a violência de forma desmedida que ele é sanguinário que ele incendeia todos os sobados que ele ele não se preocupa muito com esse legalismo não ele é o contrário mesmo que ele é o homem ele é o swordsman aus ele 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 �로 ele façamos